É muita putaria na treta da menina Tá cheio de muleta parecendo um cabaré Ah, já sei o que tu quer escutar Tu quer que o DJ solta aquela Pro teu bum 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 balançar Tão tão toca, tão tão toca Sente e quica, sente e quica Sente em cima da minha pica Sente e quica, sente e quica Sente e quica, sente e quica Sente e quica, vai, vai novinha Sente e quica, sente e quica Sente em cima da minha pica Sente e quica, sente e quica Sente e quica, sente e quica Sente e quica, sente e quica Vai, 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 vai Pode ficar a vontade Novinha não se acanha Chama amiga safada Chama colega piranha Desce, sobe, em cima da pica Tá afim de ousadia, vem pra casa da menina Desce, sobe, em cima da pica Tá afim de putaria, vem pra casa da menina Sente quica, sente quica Sente em cima da minha pica Sente quica, sente quica Sente em cima da minha pica Sente quica, sente quica Sente em cima da minha pica É muita putaria na treta da menina Tá cheio de muleta, parecendo um cabaré Aaaa JÁ SEI O QUE TU QUER ESCOTAR TU QUER QUER O DJ SOLTAR AQUELA PRO TEO BUM 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 BALANÇAR TANTÃO TOCA SENT E KICKA SENTE E KICKA SENTEM CEMA DA MINHA PICA SENT E KICKA VAI NOVINHA Sente e quica, sente e quica, senta em cima da minha pica Vai, 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 vai Pode ficar à vontade, novinha não se acanha Chama amiga safada, chama colega piranha Desce, sobe, em cima da pica Tá afim de ousadia, vem pra casa da menina Desce, sobe, em cima da pica Tá afim de putaria, vem pra casa da menina Sente e quica, sente e quica, senta em cima da minha pica Sente e quica, sente e quica, senta em cima da minha pica Sente e quica, sente e quica, senta em cima da minha pica Sente e quica, sente e quica, vai, vai, novinha Sente e quica, sente e quica, senta em cima da minha pica Sente quica, sente quica Sente em cima da minha pica Sente quica, sente quica Sente em cima da minha pica Sente quica, sente quica Vai, vai, novinha